E aí pessoal, aqui é o Diogo e essa é a minha análise das notas de atualização 8.15. Antes de começar, três avisos. Primeiro, as notas de atualização agora voltam a ser mais completas, mais bem feitas, exatamente porque minha voz voltou, então eu consigo falar com calma sem precisar de ficar tossindo a cada dois segundos. Aquela última do 8.14 foi incrível, muito engraçada. Número dois, que o segundo desafio já começou e a gente está bem no meio, por isso que não estou tendo vídeo de outras coisas no canal, mais da nota de atualização mesmo. E a terceira, que eu terminei a faculdade oficialmente agora, eu sou médico, teria um GIF, mas oficialmente médico, então eu posso dedicar um pouco mais de tempo para o League of Legends como eu já pensava antes. E a gente começa a dedicação falando do 8.15. É um patch diferente, porque a Riot parou de fazer aquele negócio de buffs simples, buffs complexos, nerfs simples. Ele precisa ser um patch mais enxuto, mais seco, e que fala as coisas diretamente. Tem uma menção sobre a Akali, que o rework dela está nesse patch. É um rework extremamente interessante, eu fiz um vídeo sobre o League quando saiu para o canal da Pain, dá uma conferida lá. E quando a gente tiver mais coisa da Akali na solo queue, no competitivo, eu vou postar um vídeo aqui também sobre isso, com certeza. É um campeão que me agrada bastante, embora eu acredite que ela vai ser mais mid-top e não jungle barra sub, que é o que eu jogo. Mas é bem interessante. A gente começa falando do Fido Sticks. Para quem não sabe, o Fido Sticks é um campeão que aproveitou desse meta maluco de made bot, sem AD, e subiu bastante prioridade como um suporte do bot. Solo queue e competitivo. E o que faz ele ser tão forte, é que quando combado com certas lanes, ele tem o que a gente chama de insta-push e eternal-push. É realmente impossível sair debaixo da torre quando você está contra o Fido Sticks. E jogar também. Então, por exemplo, o combo mais célebre de todos é o Fido Sticks-Hamer. É impossível mexer na lane. Dependendo do que você tem do outro lado, o que você tem não vai jogar, mesmo. E leva a casos muito interessantes, e isso faz parte do patch notes, eu trazer algumas coisas diferentes, como esse caso que aconteceu na LCS NA recentemente. Então, confiram o Fido Sticks junto com o Heimer. Smithy na lane de baixo. Vamos lá para o Deathly e Matt. Deathly já colocou o flash, ele é muito vulnerável aqui. Ole, vamos ter as coisas voltadas ao lado. É o que você estava falando, Kobi. Você não pode fazer esses lanes como isso. Agora, eles estão voltando para o Smithy e o Liquid bit off. Aí você pensa, ah, acabou. Ah, acabou. Você viu a câmera? Uhul, uhul. Matt, você monstro! Então, assim, tem muita coisa que a gente fica na dúvida. Ah, o Fido Sticks está forte ou não, não sei o quê. Bom, acabei de mostrar. E eu sei, tem muito a ver com o Heimer ali, falta de execução do outro time, mas o Fido Sticks estava forte, com certeza estava. Então, o que eles fizeram? Aumentaram um pouco do custo de mana dele, e o dano base para o acerto. Ele mataria o cara do mesmo jeito ali. E o aumento do custo de mana não faz tanta diferença. Então, o Fido Sticks continua sendo um champion extremamente forte, extremamente opressivo. Só que, o que faz ele ser jogado como suporte, não é necessariamente ele estar forte. Ele é forte nesse meta, pela situação que tem na bot lane, que é uma situação muito fragilizada, onde você pode pegar literalmente de tudo, como vocês vão ver já já aqui. Mas também, por essa questão de ele funcionar muito bem com esses magos, tipo o Heimer. Então, ele continua sendo usado, só está realmente um pouco mais fraco. Fido em outro lugar, não faz sentido. Fido Sticks é um champion que eu discuti bastante no patch passado, e que eu fiquei extremamente decepcionado. Eu não vou puxar a estatística do Fido aqui agora, mas ele não teve um aumento significativo de um ratio. Então, o champion, mesmo reworkado, tomou aquele mini rework, não funcionou nem mid, nem top. E nem AD, porque tem que falar isso também. E nem jungle, tem que falar isso também. Mas AD, que é o que fica meio triste. Então, o que eles estão fazendo é entregar mais dano base no ativo dele, mais scaling no W, e mais scaling no R em todos os tipos de R. Vamos millsar isso um pouquinho para vocês. Eles darem mais 50 de dano base no ativo do W, que é isso que você upa, é muito bom. Isso é tipo um autoataque a mais. Isso faz muita diferença para o Fido. Para o Fido. Para o Fizz. Muita diferença. Muita, muito, muito mais do que parece. E aumentar 0,6 e 0,4 de poder de habilidade no dano do ativo e ao contato, significa que, se você estacar muito AP, isso vai dar uma diferença significativa. Ele vai causar muito mais dano, principalmente mid-game, quando ele tiver um item. Onde ele vai estar com esse dano base do ativo em 5. Além disso, lançar a risk, que é uma habilidade que teve seus poderes de habilidade, seus AP ratios extremamente aumentados, principalmente o do barrigudinho. Você tem o barrigudinho, o dentuço e o galodonte. Depende da distância que você lança o peixe. Na teoria, como funciona o R do Fizz? Quanto mais longe você acertar o cara, maior o peixe que aparece, maior o dano em área que você causa. E, geralmente, o que acaba acontecendo é que ele lança o primeiro ou o segundo. Porque o terceiro, ele só pega quando você manda o peixe lá na galera. Tipo, tem uma galera longe, você vem da FOG, você manda o peixe, e tem tanto alvo que vai pegar em alguém. Esse é o último peixe que recebeu o menor aumento. E o peixe que recebeu o maior aumento de rate de habilidade é o primeiro, é o peixinho, o barrigudinho. Que é o peixe que você dá quando você simplesmente entra no range do cara e dá R perto dele. E é o peixe mais importante, porque para o nível competitivo, raramente você vai acertar um peixe long range. O cara vai flechar, ou vai sair, ou vai desviar, ou vai ter visão de você, ou não vai estar em um lugar que te abre para isso. Então, a mudança no peixe mais fraco, que é o mais fácil de acertar, é muito interessante para o Fizz. E ele é uma boa resposta a tudo que está aparecendo no mid no meta. A gente está tendo a volta da Sindra, do Azir, da Oriana, e todos esses aí são comida de peixe para o Fizz, porque ele tem potencial sim de dar a win, matar esses champions, ir para a side, ser extremamente forte naquela side lane contra eles, e tomar o jogo para ele. Já tem gente jogando de Fizz competitivamente, o Sky da Red é um deles. e é um champion que sinceramente faz muito sentido se as coisas continuarem desse jeito. É o suficiente para ele ser competitivamente usado amplamente? Eu acredito que não, porque o Fizz é um champion que depende de muita habilidade, por mais que pareça, para ser competitivo. E eu vejo que talvez não seja o suficiente ainda. Mas ele está, conforme eu gosto de falar aqui na Pet Notes, por um tris. Se eles mexerem mais uma coisinha no Fizz, ou o meta virar para um outro lado, acabou, o champion vai ser muito dominante. Então ele está literalmente por um tris. Eu falei isso dos Kinders, lembram? Falei que estava por um tris e aconteceu. Isso aqui está por um tris, está por um buff de ele ficar fora de controle. A Irelia é uma das maiores decepções, e uma das maiores... graças que já rolou no LoL recentemente. Eu acho que as pessoas entendem errado o que é o rework que a Riot está fazendo. Estão fazendo rework muito legais dos champions. Por exemplo, o rework da Akali é extremamente interessante, o que eles estão fazendo. Vai ser provavelmente um champion muito bem sucedido. Mas o caso da Irelia, em específico, o champion ficou incrivelmente legal de jogar. Mas muito difícil, inicialmente. Até as pessoas aprenderam a jogar Irelia. Quando as pessoas aprenderam, descobriram que o kit dela era over-tuned, principalmente o W, over-tuned, gente. Quer dizer que tinha coisa demais. Então ela tinha o Q, que era um gap closer que ela podia usar várias vezes. Ela tinha heal no Q, ela tinha attack speed na passiva dela, dano por acúmulo na passiva dela, que quebrava shield, quando tinha 4 stacks. Ela tinha redução de dano, de um nível altíssimo no W, um E que era um snare, um R que era um insta-win de fight e um disable. Então ela tem coisas demais acontecendo por ela. E o que é decepcionante na Irelia, é que a Irelia que se estabeleceu competitivamente era a Irelia mid, e não a Irelia top. O que acontecia é que o champion tinha um padrão de jogo muito peculiar e muito único. Porque ela dava all-in na lane e ela tinha que ficar regulando esse all-in baseado nas passivas dela. Então, quando eles mexeram nela pela primeira vez, ela parou de ser jogada, você pode olhar aqui, ela tinha esse win rate que vocês estão vendo aqui no mid. Ela estava tipo 51, 50, 49, que era um win rate aceitável, não era nada fora do comum. Mas a Riot tem uma mania de sempre mexer nos campeões depois que eles saem. E que todo mundo comprou. E quando eles mexeram nela no 8.12, ela já dropou um pouco, no 8.13, com certeza ela dropou muito. O método mid também mudou, evoluiu para não ser tão fácil para ela dominar os campeões que ela está contra. No 8.14 ela melhorou um pouco, mas ainda é muito, muito, muito pouco. No top, eu estava no mid, agora no top, ela também caiu muito, muito mesmo. Bem mais do que no mid, se vocês forem fazer comparação. E ela não tem sido jogada top lane. Ela era 46 de 48, e no mid ela acabava sendo 41 de 44, entre os champions nesse patch 8.14. Então, o que acontece? Você dá dano de ataque para ela é bom? Sim, melhor para a Irelia top, é legal para a Irelia mid também. Por quê? Porque ela faz força da trindade. Força da trindade usa dano de ataque base, ela gosta. Vida é bom também, 30 de vida vai ser o quê? Um buff no Fizz, comparativamente. Vai ser meio auto-ataque, é legal para ela. Ela é um champion que é de curto alcance. O fervor de Ioniano, que foi nerfado, ser rebufado, também é legal para ela. Mais legal para a Irelia top, que pode destacar isso mais facilmente. O alcance do surdo da lâmina, C de 600, é péssimo para a Irelia mid. Ela perdeu o rend, isso é muito importante para ela, porque ela usa isso várias vezes. E o dano base ser reduzido também é péssimo para ela, embora você tenha uma compensação no dano de ataque e o dano base. E ela perde um pouco do scaling para evitar o snowball, mas não evita tanta coisa. Esse talvez é o maior nerf, ela ter perdido grande parte da redução de dano da dança desafiadora. Isso faz com que a Irelia tenha que mudar o playstyle dela, porque você vê que tinham muitas Irelias que upavam Q e W, agora o pa Q e W vai ser terrível, o pa Q e E provavelmente é o caminho, já que você não aumenta o aumento da redução de dano, ela vai ficar sempre em 50. Embora a lane face dela tenha melhorado um pouquinho só por causa disso, nesse aspecto. O dueto impecável também tem o seu alcance reduzido, era muito grande, não fazia nenhum sentido, sinceramente. Isso é ruim para a Irelia mid também. O dano base também reduzido, de novo aquela compensação com a D base e com a passiva. E deixa de causar 50% de dano a monstros, o que faz com que o E dela seja extremamente interessante para a Irelia jungle. e que faz com que a Irelia mid possa farmar as galinhas de forma bem fácil agora. Porque o E vai praticamente deixar a galinha low para ela poder só dar Q e ficar limpando. A ultimate dela teve um alcance ligeiramente reduzido, o que não é tão, tão relevante, considerando que o Chamber pode prender o cara e dar Q nele. Veredito, a Irelia vai voltar? Eu acho que ela melhora em Rachel, sim. Isso aqui é uma melhora. mas por uma questão de meta e por uma questão dos AD carries estarem cada vez mais fortes, o bot está mudando, o top aparecer em campeões que são bons contra a Irelia, eu acho que esse meta agora não é tão bom quanto o do 8.11 era para a Irelia. Eu acho que ela ficar com esse in-rate aqui, de 8.11, não acontece com essa Irelia aqui. Mas ela é uma boa resposta para diversos matchups e eu gosto do champion. Espero que ele apareça no top e talvez na jungle. Esse foi o champion que eu falei que estava na beira de COP e que eu falei que estava OP no patch passado e realmente estava. Você olha, olha só, os kinders estavam em sétimo em questão de colocação, mas eles foram de 36º para o 8º em um patch. O que aconteceu no 8.11 que fez eles ir então para baixo? 8.10 e 8.11 foram os patches de aronguejo, que o aronguejo mudou a dinâmica e consequentemente os kinders sofreram muito. Coisas receberam buff atrás de buff e foram melhorando. E as pessoas descobriram também como build ar, descobriram que o press de ataque ou PTA é da melhor runa para a Kindred mesmo e acabou que a Kindred subiu muito de um ratio e foi muito usada competitivamente, o que é bom para o champion, mas é péssimo para a Riot porque a Kindred é um champion extremamente dominante que faz o jogo ficar opressivo demais. O que eles fizeram? Reduziram a velocidade de ataque adicional do lobo de 50% para 25%. Isso, obviamente, ataca a principal build do campeão que tem a attack speed como segundo item. Às vezes, ela tem dois itens de attack speed com a build de espada do rei e a... eu sempre falo Mardred, mas é a Blood Razor, é um encantamento de attack speed. Então essa build foi muito prejudicada com essa mudança. E o Refúgio da Ovelha, que é a ultimate dela, teve aumentos em seus tempos de recarga. Com certeza, o mais perigoso é o do nível 2 que aumentou em 20. Por que isso acontece? Sempre que você mexe num cooldown de algum spell, você pensa o quanto de tempo demora para alguma coisa acontecer. Quando os Kinders estão no nível 1 ao 6, pensa no 6, que é a primeira vez que eles pegam ultimate, não vai ter muita fight acontecendo do 6 ao 9, assim. Então se ela lutar uma vez no nível 6, ela vai ter aquele ultimate para a próxima grande fight importante. Porque o que vai regular isso vai ser ou se uma torre vai cair ou se um dragon é importante se lutar. E essas coisas não acontecem uma depois da outra muito rápido para você lutar. Num jogo competitivo falando, gente. Agora, o segundo level, ser 20 segundos, ser muito mais comparativamente, é algo importante para os Kinders. Primeiro, por quê? Eles fazem pouco CDR. Praticamente só o item do Warrior quando faz. E é Black Cleaver naquelas builds mais complexas. E normalmente o Black Cleaver não vem nesse tempo de jogo de level 11. Vem mais para frente. Depende da build, mas claro. E no último level é imperceptível. É tipo do galho, não tão perceptível late game. Então, esse nível 11 é um pouco mais relevante, mas o nerf no frente do Luba é extremamente... É mais impactante que o Refúgio da Ovelha. Acho que o bom Kindred não vai sentir isso e como é um ultimate reativa, não faz tanta diferença. Kindred vai dropar um pouco de win rate, mas continua extremamente viável, competitivo e solo kill. Tá, agora vem um campeão muito problemático que é o Lee Sin e que é uma mudança difícil de entender. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nem sabia que o Kid Lee Sin tinha isso de causar 8% da vida máxima do alvo como dano. Eu não sabia disso. De verdade. Eu achava que era só um execute e era isso. Mas aparentemente o Q dele ele tinha uma mecânica pra dar mais dano em tanque. Eu não sabia disso. Segunda parte do Q. Eles retiraram isso, agora o Q dele vai dar um pouquinho menos de dano, mas vai ter um scaling melhor, o que é ótimo pro Lee Sin, os principais builds dele tem muito AD envolvido. E o dano de execução, agora ele infringe até 100% do dano aumentado com base na vida perdida do alvo. Então agora é uma trua execução e esse 100% ele é baseado na vida perdida do alvo sim, mas ele é baseado também no dano base da habilidade, mais o dano adicional de itens. O que isso significa? que se o Lee Sin te der o segundo Q, que é o dano de execução, se o Lee Sin tá tipo 4-0 e te dar o segundo Q, você vai ser fumado. Porque sei lá, você tá com 50% de vida, a skill dele que ia dar X vai dar 50% a mais. Até 100% quando o cara tá morto, aí a skill dá 100% a mais. Então, você aumentar 50% do dano de uma skill de alguém que já tá fidado, só pra você tá na metade da vida, é algo muito relevante. Quando o Lee Sin ficar na frente, ele vai ficar muito na frente. É um campeão icônico e que vai subir com certeza de um hit solo kill só por causa dessa mudança. Competitivo já é mais complicado, embora é um champion que tem matchups favoráveis, como por exemplo a de Kindred, é uma matchup jogável e favorável. Então, tem uma perspectiva aí e uma boa mudança no Lee Sin, na minha opinião. Você vai sentir esse 8% de vida às vezes em certas situações tipo 2v2, gank. Mas, quando você tiver skirmish de mid-game, esse 100% de dano, principalmente se o Lee Sin ficar na frente, é muito relevante. A Morgana vem sendo um champion que tá sendo extremamente picado em tudo quanto é lugar, competitivamente solo kill. É um ban meu de solo kill, quando eu quero jogar principalmente de pike, que é o champion que eu tô jogando mais. E você aumentar 4, reduzir 4 de mana a cada 5 segundos dela e aumentar o custo do escudo negro em 30 é totalmente irrelevante no sentido assim de você vai reduzir um pouco do potencial de lane dela, dela assim, realmente puxar com todas o tempo todo. Mas, o champion continua extremamente competente no que ele faz, que é bloquear os outros champions e fazer a vida de todo mundo mais difícil. É sempre muito difícil jogar com o TN Morgana no jogo. Solo kill principalmente. Então, a mudança tira um pouco do potencial dela, mas de forma alguma faz o pick não ser competitivamente viável nem solo kill viável. Olaf, eu vou trazer essa tica do Olaf porque é um champion complicado. O Olaf tem estado há muito tempo na parte de baixo da tabela de força. Ele é um dos piores junglers estatisticamente falando do jogo há muito tempo e já com o PGG na Coreia no 8.14 é o champion menos picado na jungle dos 41 que ele considera como os main champions da jungle, os champions principais da jungle. Muitas coisas aconteceram para o Olaf ser pouco picado. Quando o Predador saiu, Olaf parecia ser muito bom com o Predador, fazia muito sentido acontecer com isso aqui. Só que o que aconteceu? Primeiro, o Stardent foi nerfado sucessivamente. Isso foi muito ruim para ele. Segundo, os itens que o Olaf usa, principalmente esses dois aqui e esses dois aqui, ou seja, esses três itens aqui, Coraça do Defunto, Semblante Espiritual e Glória Íntegra, são itens que nenhum dos três está muito bom atualmente. Terceiro, as matchups que o Olaf tem que ele abusaria, tirando a matchup de Gragas e de Joane, não estavam aparecendo tanto. Então, campeão que não tinha muito o que ser picado em relação ao matchup, embora a Oriana voltou e na teoria o Olaf é bom com a Oriana. Podemos falar isso. Então, a maneira como ele roda o jogo não estava rolando ultimamente, ele não estava encontrando seu espaço. Alguns nerfs da Jungle também fizeram com que os itens da Jungle fossem diferentes e isso impactou um pouco o Olaf. Ele realmente não encontrou seu espaço recentemente. A mudança de aumentar 15% do attack speed dele é uma mudança no nível 1 até o último nível. É uma mudança interessante e eu queria que vocês entendessem o que isso significa. Acho que esse é o maior valor da Pet Notes, não é necessariamente o que está forte e o que está fraco só. É vocês entenderem. Quando você dá 15% de attack speed para um champion no nível 1, é como se você chegasse para o champion e falasse olha, isso aqui é uma adaga, ela tem 12% de attack speed. Aí ele está falando que o valor de gold para attack speed é derivado disso. Então, se a faquinha da aguer te dá 12% de attack speed e ela custa 300 de gold, a matemática aí é maluca, se você dividir 300 por 12, olha só, eu vou fazer até na calculadora bonitinho para vocês, olha como eu sou um cara legal. ela custa 300 de gold, a dagger, ela dá 12% de attack speed. Então, se você dividir 300 por 12, 25, que é o valor que está aqui. Então, isso significa que quando você tem 1% de attack speed no item, você tem, o preço da 1% de attack speed é 25 de gold. E para quem não sabe, existe uma tabelinha em algum lugar aqui que eu não sei onde fica, que tem todos esses valores estabelados já feitos na continha para vocês. Isso que eu fiz aqui para vocês faz com que o item, você veja se o item é bom ou ruim, você consegue ter a eficiência de custo dele. Por exemplo, se você pega a ZIL, que é o ZIL, ele vai colocar aqui embaixo, a análise de custo da ZIL. Ele coloca que a ZIL é um item 90% gold efficient, o que significa? Quando você calcula os dados baseados nesse que eu fiz aqui para vocês, de tudo que ela dá, você está pagando um valor que é abaixo do que você pagaria se você comprasse só o status. Por que é bom fazer o item? Porque ele vira um item melhor depois e porque o jogo tem que rolar. Então acaba que tem itens que não são tão gold efficient, 90% é uma eficiência média. Agora, a PD, que é a Phantom Dancer, é um item que vocês podem ver que quando você está próximo de um champion ela é mais eficiente. Ela é mais eficiente sem as passivas e é mais eficiente com as passivas. lembrando que você pode comprar também itens que melhoram a eficiência de outros itens. Mas por que eu estou falando isso? Lembra esse 25? Vamos voltar no buff do Olaf. Então ele ganhou 15 de attack speed. Então é a mesma coisa que você pegasse para o Olaf e fazer, multiplicando aqui. Olaf, toma aqui, quando você começar o jogo eu vou te dar 395 de gold. Toma. É isso mesmo, 25 vezes 2 eu fiz. Eu nem percebi, fiz tão automático que foi. Mas é como se você desse para o Olaf 365 de gold que só pode gastar com o attack speed no começo do jogo e para o resto do jogo. Então é uma mudança boa se você puder pensar. Quando você coloca em termos de item, faz sentido. Ele tem mais que uma dagger no começo do jogo. Espero que você tenha entendido, é uma boa mudança para o Olaf, embora para fazer o champion realmente funcionar 100%, a gente tem que mexer em mais coisas para ele. Não é só simplesmente dar 15% de attack speed que a coisa vai funcionar para ele, dar esse gold. Mas é uma boa mudança, se o Olaf encaixar nos próximos metas, ele vai agradecer muito isso. Outro coisa legal também é que o attack speed do Olaf aumenta ainda mais quando ele está low. Então, para quem usa machete, isso aqui é muito interessante no sustento. Queen. Queen é um campeão que apareceu recentemente muito mais do que deveria e ela apareceu em múltiplas posições. No competitivo, a Queen apareceu em mid ADC, ADC, top ADC. Então, assim, você vê coisas como isso aqui, por exemplo. Uma Queen picada em ADC pela Cloud9 recentemente, o Sneak usou o campeão contra a VARUS. Ele treinou essa matchup específica e usou essa matchup. Então, assim, ela está sendo picada em praticamente todas as posições se você olhar a porcentagem de vitória dela. É um campeão que tem uma porcentagem de vitória altíssima nas roles que ela joga, mais no top do que no mid. mas podem ver que... Não, no mid ela está em primeiro. Só não é tão picada. Aqui, estatisticamente, ela está como um tier 1 do OPGG. Ela não é tão picada no mid atualmente. Mas nos dois, ela tem uma porcentagem de vitória muito alta e as builds recomendadas para o campeão são builds que envolvem letalidade. Principalmente as builds que envolvem chuva de canivete, que é um item que faz com que ela dá literalmente two shot em alguém. é impossível lutar contra uma queen se ela estiver na frente. É impossível. Porque ela vai te dar auto-ataque e auto-ataque e quê? Você morreu. Não tem o que fazer. Você está blind, você está stunado pelo Ezinho. É uma tipo extremamente forte e é uma boa escolha para solo kill. Ela perder 4 de armor e 5 de dano na passiva dela não é o suficiente, continua muito forte. Mas mostra que a Riot não está feliz com ela. Syndra. Syndra é um campeão que apesar de estar um pouquinho melhor atualmente sumiu bastante tempo. É um campeão que é muito dependente de um jogo que roda em um, dois itens que é o que o jogo está virando. Então por isso ela consegue achar o seu caminho. Tem menos bizarrices acontecendo na bot lane e tem mais a The Carries voltando. E quando a The Carries voltam ou os suportes são muito papel a Syndra adora isso. Ela não gosta de suporte tanque e ela não gosta de picks que não morram com o combo dela. Então essa mudança de meta de estar voltando para a DC é algo que ajuda a Syndra porque ela tem uma boa sinergia com a DC e é algo que faz com que ela possa ser mais jogada já que ela é boa contra a DC. Trash. Essa é uma mudança interessante porque no caso do Trash é um desses outros campeões que são emblemáticos do jogo. Sabe o que você percebe? Esse é o último buff de champion. Trash, Syndra, Olaf, Lee Sin, Fizz, Fiddle. Fiddle nem tanto. Fiddle ninguém gosta de Fiddle. Mas esses campeões que foram buffados, todos, e a Oriana no patch passado, são campeões clássicos do jogo. E isso me indica que alguém na Red falou, galera, sei que a situação do jogo está estranha, o pessoal está perdendo interesse, bora buffar os clássicos que todo mundo gosta. E vamos nefar os champions que ninguém gosta tipo Fiddle e champions novos tipo Kindred que, apesar do pessoal gostar, não é tanto. Vamos buffar os champions clássicos. Tem essa orientação aqui. Não é por querer que esses champions todos que eu estou falando estão sendo buffados. A Riot, ela tem três eixos de buff, na minha opinião. Buff é o nerf. O buff é quando vai sair uma skin ou quando tem uma skin para sair, principalmente se ela for incrível. o buff é de campeões clássicos tipo esses que fazem sentido no meta e o buff é de campeões que eles acham que vão ter um impacto legal no meta. Ah, ele não buff campeão fraco não? Buffam, mas aí não é tão mais simples de entender. Os nerfs são de campeões que são dominantes demais competitivamente, campeões que são dominantes demais solo que o estatisticamente por causa da Queen e campeões que as pessoas têm dificuldade de jogar contra ou que são fáceis demais de causar dano. Então esses três eixos para cada um é o que eu vejo que faz muito sentido atualmente com a política de buff de nerf da Riot, indiretamente. Você ter menos tempo no W de recarga é muito bom, por quê? Se você considerar que o trash pode pegar até 45% de redução de tempo de recarga, eu vou jogar 50% para ficar fácil. É uma passagem sombria a um W de 6 segundos no late game. Isso é muito relevante. 6 segundos é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para uma teamfight. Até porque você já joga, tem o shield, o cara já pega, já tem de novo. Então para times que sabem jogar com o trash que abusam no campeão faz muito sentido. O esfolar ter mais dano de ataque é algo secundário que não faz tanta diferença mas que é legal para o leanface dele. Trash é um tipo que vai sempre ser jogado por campeões que são main barra mono e que depende bastante do estado da bot lane. Atualmente não é um estado tão legal para o trash. É bom mas não é tão tão sensacional para ele. Já teve estados melhores só que de novo se o meta mudar para um caminho legal pode ser que o trash e o pano W como segundo spell apareça. Na Coreia o pessoal vai jogar jogado de trash. O pessoal adora trash. Se o suporte tiver no seu custo aumentado não tem muito o que falar isso o custo aumentado foi no começo do jogo e o custo da combinação foi diminuído. Isso significa que campeões de pouco na bot lane como o Fidochix vão ter Fidochix, Morgana, os magos do bot que estão sendo jogados atualmente vão ter um pouco mais de dificuldade em fazer isso acontecer. Mas overall diminui um pouco do snowball da bot lane resumindo. Porque aí o cara vai ter que ficar 50 de gold a mais o suporte para comprar o seu item e a partir disso snowballar a lane. Então o snowball do bot foi um pouco diminuído isso é uma boa mudança. A diminuição dos atiradores aqui a gente vai chegar na parte mais importante talvez do pet e eu vou beber um pouco da minha vitamina C enquanto isso. Tá. O que acontece aqui? Gúmero de infinito 200 de gold a menos voltaram a árvore antiga que é a espada GPC picareta em 1255 de gold 1225 o valor não é o mesmo mas a mesma árvore de construção a conversão para dano verdadeiro diminuiu o dano de ataque diminuiu e os acertos críticos com dano verdadeiro mostram uma coisinha legal. Curso diminuído ótimo menos uma ou duas waves no mid late game. Espada GPC e picareta ótimo porque quando o cara estiver atrás principalmente a picareta vai ajudar e é um item que você pode pegar cedo se você não tem gold para GPC você pode pegar a picareta. Conversão para dano verdadeiro reduzido tem gente que acha que isso aqui é um nerf isso é um nerf e um buff é um nerf no true damage realmente mas é um buff em que? É um buff na situação de que quando você dá true damage e o gomo no infinito dava aquilo ali não recebe roubo de vida. Então isso aqui para o late game do AD acaba sendo um buff e um nerf ao mesmo tempo e o dano de ataque é irrelevante porque você está tirando o custo total. Resumidamente é um item que ficou mais interessante para ser buildado como o segundo item e talvez as pessoas voltem a fazer a malandragem que faziam antes que era pegar um ouro na land para comprar uma BF fazer um item de attack speed fechar o gumi e fazer um terceiro item de life shield então esses quatro passos eram os passos dos ADs até pouco tempo atrás o que mudava era o primeiro item que as vezes era tipo dorans shield e dorans blade mas esse caminho que eu falei era um caminho muito comum e que pode voltar o que é talvez o maior buff desse patch é a chuva de canivete a chuva de canivete era um item que era muito bom nas situações dele então os campeões que gostavam da chuva de canivete tipo Jim MF Draven Queen simplesmente adoravam esse item o problema desse item era que a build de PF dele era um pouquinho estranha para a maior parte dos campeões que gostavam dele porque tinha duas adagas e era um item que era bem caro 3.200 de ouro o que eles fizeram reduziram 400 de ouro do item o que é muita coisa percebam que no caso da IEF foram 200 que já é bastante coisa 400 de ouro é muita coisa muita coisa o item extremamente barato ficou com um pouco menos de AD um pouco mais de velocidade de ataque mas sinceramente I will take it e é feito agora com espada de EPC duas espadas longas uma adaga e um pouco mais de custo de combinação o que significa isso? significa que tirando a espada de EPC se você ficar atrás você não precisa comprar uma picareta nem outra adaga você vai comprar AD então para os champions que fazem jogo de canivete ficarem atrás isso é ótimo mas para eles ficarem na frente também é ótimo você com pouco gold continua snowballando o jogo e principalmente o seu spike de um item chega muito rápido então por exemplo o caso mais crítico é o Draven o Draven pegou 2.800 de gol de tempo no jogo de canivete o jogo vai acabar muito mais cedo e ele vai começar a pressionar muito mais cedo a janela de pressão aumentou muito se vocês forem olhar nos campeões que estão sendo jogados no AD tirando mãos da Hyroniana Vega, Heimer e Aso Miss Forte aproveita muito chuva de canivete Draven aproveita muito chuva de canivete Jim aproveita muito chuva de canivete Twitch pode aproveitar a chuva de canivete Jinx pode aproveitar a chuva de canivete Sivir não Lucian não Ashe não Kaiser começou a fazer a build de chuva de canivete Venn pode aproveitar a chuva de canivete Zai aproveita a chuva de canivete então os ADs tirando o Lucian Ashe e Sivir os ADs que estão no top em Rachel e tirando que não é AD esses ADs que estão no top em Rachel todos aproveitam a chuva de canivete e são o que eu acredito que vai aparecer muito no patch que vem então assim parece que os ADs vão entrar na moda da letalidade colhedor de essência Schaublas não muda muita coisa os itens do Zelo estão mais baratos isso aqui fala a favor do que eu comentei de builds de dois itens com o Gume do Infinito ah, ficou bem claro então tem os ADs que eu acho que vão fazer BF e Drill Attack Speed e Gume do Infinito esses são ADs tipo Ash Varus talvez não sei se o Varus do Attack Speed ficaria tão legal os ADs que fazem isso tem essa possibilidade e tem os ADs que fazem chuva de canivete que vão só ruxar a canivete e o resto da build situacional então esses dois ADs me ficou bem claro que vão ter esses dois caminhos os itens do Attack Speed foram todos bufados o custo diminuído então meio que compensou uma coisa na outra a cimitarra foi mudada mas pouca coisa foi bufada na realidade em grande parte então eles querem muito mais eles querem muito mais que seja um item de proteção e não tanto um item de dano então eles reduziram o dano reduziram o custo mas está ok eles mudaram um pouco da ideia de quando você tem o item de caçador e você tem mais quantidade de tropa na sua equipe você ganha menos ouro na lane isso aqui é para impedir o afunilamento de recursos não é uma medida tão legal de se ler mas resumidamente o que acontece se você for o jungler e você tiver mais CS que todo mundo no seu time se você farmar um minion da lane você vai ganhar menos ouro você nem vai sentir isso aqui no jogo para ser bem sincero os únicos casos que você vai sentir é se tiver afunilamento realmente é uma mudança chata mas é uma mudança que impede afunilamento com certeza sincronia perfeita uma outra grande mudança que o tempo de ativação do cronômetro passou novamente de 8 para 10 minutos ninguém vai pegar cronômetro porque assim qual que é a moral do cronômetro de 8 minutos o cronômetro da sincronia perfeita ele já teve de 6 a 10 minutos de tempo de ativação 6 minutos era muito cedo por quê? porque 6 minutos é antes do seu nível 6 mais ou menos do seu nível 6 então todo mundo que tinha um Zed da vida ou no bot lane um Varus da vida uma Ashe acabava não podendo usar a ultimate para uma janela de all-in porque assim que você pegava o cronômetro você podia jogar safe entre aspas então 6 minutos era tempo demais era tempo de menos era muito rápido 10 minutos era tempo demais porque todo mundo já teve 6 já fez uma play você impede o snowball mas você já tomou você já estava atrás e 8 minutos era um spot que estava legalzinho então eles voltaram para 10 minutos praticamente ninguém vai pegar 8 minutos significava que também campeões que tinham level 6 forte como o Nocturne tinham meio que esse gauge de ah eles podem pegar cronômetro então isso aqui é um buff para todo mundo que tem level 6 forte Nocturne o Zeke por incrível que pareça todos os ADs que tem level 6 forte todos os mids tem level 6 forte todos os top tem level 6 forte as únicas pessoas que vão pegar essa sincronia perfeita é quem fizer zonias porque ele tem os bônus a mais por causa dos zonias para quem quer fazer mas tirando isso ninguém vai pegar só em casos muito específicos tem algumas coisas legais aqui estatísticas que vai ser muito legal vou mostrar para vocês num vídeo a parte vocês vão gostar muito quando sair o patch enfim o resto das coisas são mais cosméticas bom skins novas e skins da Zoe incrível enfim esse foi o patch 8.15 espero que vocês tenham gostado eu sei que eu tirei a barba dificulação de grau mas tentei fazer o patch o mais explicado possível desmiuçando trazendo coisas diferentes para vocês eu não trouxe ainda o convidado para o patch porque eu tive que fazer hoje de manhã mas fica aberta essa ideia quem que vocês querem que eu convide para o patch aqui da PEM pode escolher fale nos comentários e a gente faz acontecer se eles quiserem também mas é isso espero que vocês tenham gostado se vocês curtiram o conteúdo deixem seu like se inscrevam no canal e até a próxima